Se aquilo já estava bem à bocado, agora ainda está melhor. Conseguimos fazer outro bom resultado, embora com um bocadinho mais de esforço, digamos assim, mas conseguimos trocar o carro inteiro até ao fim, coisa que já não aconteceu há algum tempo. E pronto, estamos em segunda, a diferença também pode ser não é muita, para o primeiro é significativa, portanto vamos ter que nos aplicar amanhã mais um bocadinho, se quisermos de facto subir ao primeiro lugar, mas de resto isto também acontece, porque é o que eu disse anteriormente, passando duas vezes no mesmo sítio, cabe tornar tudo mais fácil para toda a gente, eu não acho que seja todo terreno assim, mas lá, por causa do Covid teve que ser assim, tanto que seja, e pronto, estamos cá para... Olha, uma pergunta difícil, como é que um piloto com poucas provas de todo terreno, te chegas assim tão à frente? Eu confesso, eu por exemplo, desde Pinhal estava parado há 6 meses, não pegava no carro há 6 meses, se calhar foi por isso que tive os problemas que tive, porque já não treinava e mesmo situações de travagem, estava com ideias erradas, digamos assim. Eu sempre gostei de rallies, portanto, eu sempre fui de rallies e todo terreno, embora há quatro anos atrás tivesse feito kart, há algum de dez anos, pode ser daí, pode ter sido, é sempre uma boa escola, o piso não é igual, mas dá-nos sempre os errados, que há vontade de controlar o carro e as situações, de resto, acho que é gostar, gosto, gosto e correndo bem, acho que consegue-se fazer sempre um bom resultado, o ideal é levar o carro até o fim, pelo menos quero terminar esta prova, portanto, não penso sequer em terminar no pódio, quero é terminar a prova, portanto, acho que isso é que é o objetivo e depois, pouco a pouco, se calhar consolidar melhor, bons resultados, isso seria o importante. Parabéns. Parabéns.